Ah, meu campeão! Chega no vovô! Tem que respeitar camarote, menino! Sou o vaqueiro nordestino, puxador é meu destino Sou o rei da vaquejada, vou ficar só olhando pra me aprender, viu? Ninguém é de garrote, gordo, deram o bebê Valeu, pois, valeu, vaqueiro, do caro da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, pois, valeu, vaqueiro, do caro da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu, pois, valeu, vaqueiro, recabado o bom!